Tua cara do pai Faz o que? Está de volta e continua falando sobre o mercado de trabalho em tecnologia e inovação. Agora vamos conhecer um pouco da área da física. Na academia nós temos trabalhado aqui com materiais inovadores para inserção no processo produtivo. E são materiais luminóforos que nós temos desenvolvido e esses materiais, por exemplo, nos rendeu uma patente internacional. A rotina se divide entre cursos na graduação, disciplinas que eu ministro na graduação, na pós-graduação, orientações de alunos de iniciação científica, aqueles que estão em curso da graduação, mas que começam já a realizar pesquisa, e alunos de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado. O físico e a tecnologia estão intimamente ligados. Muitos dos processos tecnológicos, dos dispositivos tecnológicos que nós utilizamos atualmente, como os iPhones, iPads, celulares modernos, computadores, muitos deles passaram por desenvolvimentos que os físicos inicialmente estudaram. Ou projetaram, e depois os engenheiros colocaram aquilo na forma de equipamentos que tivessem uma utilidade prática para a sociedade. Então o físico está intimamente ligado a esses processos, ou seja, a melhoria dos meios de comunicação, das células solares que nós temos atualmente para conversão de luz solar em energia elétrica ou mesmo energia térmica, e também em sistemas agroindustriais, fármacos. Os físicos têm uma inserção boa nesses campos de trabalho. Esse profissional é requerido em diversos ramos, seja da academia, da indústria, porém no Brasil ainda a profissão de físico não é regulamentada. Ela foi recentemente aprovada no Congresso Nacional, e agora passa pelo Senado para ser regulamentada. Após essa regulamentação, possivelmente haverá uma inserção maior de físicos nas empresas, nas indústrias. O Faz o Que foi conhecer também um pouco do mercado de trabalho na área da engenharia de minas. Este é um setor forte da economia goiana, principalmente no interior do Estado, como, por exemplo, Catalão. O engenheiro de minas que trabalha com planejamento de lavra é responsável por determinar o tamanho do depósito mineral que foi encontrado, em termos de volume de minério disponível e a qualidade deste minério. Para trabalhar na área de planejamento, ele tem que ter uma predisposição para trabalhar com computador, porque existem softwares específicos de mineração para fazer essa atividade. Além disso, tem que ser uma pessoa mais focada e com criatividade, porque são feitos diversos cenários, são estudadas várias opções de lavra, então a pessoa tem que ter uma criatividade para executar. A lavra é a extração do minério propriamente dito, todas as etapas de perfuração, carregamento, transporte de minério e de estéreo, até a parte do beneficiamento, até a etapa de beneficiamento. Essas são as atividades que compõem a lavra de minas. Nós recebemos da geologia, que nós trabalhamos em parceria com a geologia, as informações de recurso mineral, e com base nas informações de recurso mineral, o engenheiro de minas planeja a melhor forma de extrair aquele bem para maximizar os recursos que ele vai ter. Então, quais vão ser as larguras de rampa, em parceria com o setor de geotecnia, quais vão ser os ângulos de talude, como vai ser o dimensionamento dessa frota, o tamanho dos caminhões, como vai ser o controle dessa frota, qual vai ser a produção da mina, os teores, principalmente, ou a qualidade do produto que vai ser entregue para o processo, para a etapa de concentração do minério. Então, todas essas atividades, o engenheiro de minas, que atua no planejamento de lavra de longo prazo, tenta resolver. A Universidade Federal de Goiás oferta bacharelado em engenharia de minas apenas em catalão. Se você tem interesse por esse curso, fique ligado! O curso é mínimo de cinco anos, máximo de sete anos e meio, são dez períodos. A gente tentou colocar as disciplinas de forma que algumas sequências são de maior pré-requisito do que outras, mas, principalmente, estruturado em uma demanda de mercado, porque a gente observou que as empresas estavam reclamando muito da formação dos engenheiros de minas que as universidades federais estavam fornecendo para o mercado. Tanto que elas têm o programa trainee justamente para corrigir essa falha de formação que as universidades estavam tendo. Então, o que nós fizemos logo quando chegamos aqui? Nos reunimos com profissionais considerados de altíssimo nível dentro das empresas de mineração da região e das cidades vizinhas, né? E conversamos com eles e perguntamos claramente o que vocês estão precisando de engenheiro de minas. E aí vieram várias ideias sobre a grade curricular, sobre o que o mercado espera do engenheiro de minas. E nós montamos, dentro da flexibilidade que o MEC permite, um curso extremamente moderno, totalmente voltado para as necessidades do mercado. Porque um curso de engenharia não é um curso meramente acadêmico, é um curso para trabalhar. A parte de planejamento, nossa, é muito bem detalhada e são sete semestres do início até o final. Então, eles são completamente preparados na parte de planejamento. Isso não tem em nenhum curso do Brasil. A parte de beneficiamento mineral também é muito forte. E a parte de labra também. Todas essas disciplinas, essas demandas que o mercado de trabalho está pedindo para a gente, a gente está aprofundando. Não tem nada superficial. Nós temos laboratórios da caracterização mineral, do processamento mineral, do planejamento, e avaliação de jazidas. São 50 computadores de alta capacidade. Nós temos um laboratório de geoquímica e análise ambiental. O Faz o Que está à sua disposição nas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail fazoque.org.br ou também pelo Orkut, Facebook e Twitter da TVUFG. Várias pessoas têm nos procurado e contribuído para a construção deste programa. Faça você o mesmo. Sua opinião é muito importante. Afinal, este programa é feito para você. O Faz o Que de hoje fica por aqui. Este é o fim da nossa terceira temporada. Mas você pode rever este programa nos horários alternativos que a TVUFG oferece em sua grade de programação. Você pode acessar também nossa página na internet. Disponibilizamos para visualização todos os programas das nossas três temporadas. Foi muito bom passar este ano com vocês. A equipe do Faz o Que agradece a audiência. Esperamos ter ajudado vocês a conhecer um pouco mais sobre o mercado de trabalho e também ter auxiliado na escolha profissional. No ano que vem o Faz o Que volta com nova temporada. Vamos tirar umas férias para reformular o programa e voltar com algumas novidades. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho